Música Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês 4 opções de looks usando o lindo e maravilhoso tênis metalizado ou com detalhes metalizados Como vocês sabem, eu estou apaixonada por esse tênis Eu já fiz um vídeo dele, eu vou deixar aqui no card pra vocês E eu estou completamente apaixonada por esse tênis E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês 4 opções de looks usando ele nosso queridinho e amado Então, eu espero muito que vocês gostem do vídeo e bora cumprir os looks No primeiro look eu escolhi uma calça de stride E essa blusinha básica com os detalhes vermelhos Eu acho que calça de stride tem tudo a ver com tênis metalizado Acho que as duas tendências ornam muito e fica lindo Pro dia a dia, pra passear, enfim, pra qualquer ocasião que você desejar Já no segundo look eu escolhi algo mais verão, mais confortável Que foi esse shortinho preto, que vocês sabem que eu amo E junto eu coloquei essa blusinha ciganinha, ombro a ombro Porém, ela não é uma blusinha, é o meu macaquinho Que eu coloquei por baixo do short Eu já mostrei essa dica pra vocês em outros vídeos E fica bem legal, não dá nem pra perceber que é um macaquinho e não uma blusa Eu coloquei o tênis, porque eu achei que ficou super verão Super boa ali, dar uma volta Gostei bastante Muito usável No terceiro look eu já optei em causar um pouquinho mais Porque eu coloquei esse conjuntinho de girassóis com fundo preto Que eu acho lindo, 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 lindo Porém, o conjunto em si já chama atenção junto com o tênis Então tem um holoford em você Mas eu amei essa combinação, achei que ficou muito lindo Usaria super, tô louca pra usar Então me diz aí o que vocês acharam dessa ousadia Pro último look eu escolhi algo mais despojado, mais estiloso, digamos assim Que eu usei o tênis, obviamente E junto eu coloquei uma camisa, um camisão bem grande e largo assim Muito estiloso, bem street style E eu achei que ficou super lindo esse look Claro que por baixo eu tô usando os shortinhos mais curtinhos Pra não ficar tão vulgar Mas eu achei muito estiloso esse último look Me diz o que vocês acharam E eu ia fazer um quinto look Que era um vestido mais bonequinha, mais menininha Porém eu não estou com o vestido aqui Mas fica pra um próximo vídeo Então foi esse o vídeo, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei cada look Ficou um mais lindo que o outro Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de clicar no da ser pra mim Se inscrever no canal Deixa aqui nos comentários o que você achou dos looks E do meu tênis lindo e maravilhoso E se vocês usariam algum desses looks Que eu quero muito, muito saber Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau